E foi galera, hoje é o tamanho do vídeo, o vídeo eu tô jogando mais uma vez o jogo do urso E hoje a gente tá aqui na fase do Tristop, ali no deserto Bimotep Hoje nós vamos tentar bugar o Tristop Já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar Primeiro teste, se a gente atravessar aqui, aí ele vai começar a corrida Mas vamos tentar ir por outro lugar pra ver se não vai começar Então ó, vamos por acaso aqui ó, na pirâmide Aqui ó, ó, ele nem foi Ó, aí ó, tá ali ó ainda Ó, já estamos aqui ó, com super pulo e velocidade E aí Tristop? Oxi, o que você está fazendo aí, Baren? É, você não sabe meus planos Ficou pequeno Oxi, oxi, oxi Ó não, olha isso galera, vamos chegar um pouco mais perto Galera, se a gente ir encostando, ele vai encolhendo Ó, vamos ver Um, dois, três, quatro Vai sumir, não, esse aqui é o máximo Aê Eu ainda não sabia disso, mas agora eu tô sabendo Ele é sensível ao toque, se você encostar nele ele fica pequeno E tá aparecendo até uma criancinha em cima do meu cab... Na minha cabeça né Vai Vamos encolher Agora vamos crescer galera Oxi galera Oxi galera, já começou Oxi, a música mudou Agora estamos jogando em primeira pessoa galera A música mudou Olha a nossa espada Nossas patas Mas galera, a música mudou Agora tá do Desenvolvimento original Mas... Olha isso galera, está bugadão Muito bugado Ó, isso é bugado demais Mas olha o tamanho da nossa sombrinha de pertinho Olha isso Parece que a gente é um bonequinho Mas ele vai chegar, a gente não conseguiu atravessar nada Olha o pulo que ele deu O tristópio Ó, estamos aqui invisível Ó, e vamos correr para vocês verem nossos passos Mas depois vamos virar mini urso Então ó, olha aqui ó Olha isso Estamos invisível E se a gente ficar invisível, ó Vamos ver aqui ó, se dá pra explorar Tá aparecendo mais um drone galera Olha aí ó galera Estamos com mini urso E olha, a gente flutua Vamos ficar menor agora Olha isso galera, olha isso Olha o tamanho da chiquinha É mini, ultra mini Produção, dá um zoom nisso aqui galera Olha, não, produção Olha isso Ó, vamos lá no tristopio Agora vamos ter comida pra ele ó Olha, vamos lá Olha, vamos lá